porque é uma história, história de superação, mesmo que não tivesse na bíblia, era de silêncio e da glória, não é verdade pastor Amarildo? e um dia eu lendo essa história, cada vez que eu pego um trecho da bíblia, o pregador pega e dele extrai uma mensagem quando eu leio um trecho da bíblia dele, Deus me dá uma música, foi assim com viúva e assim com essa história que eu quero que você entra nela conosco, nós vamos contar agora a história de José número 2, preste atenção, é do CD de viola, o pastor Amarildo tem um você vai ver o que Deus faz ó eu já fui muito humilhado, já me deixaram no chão fui jogado em um poço do poço, fui pra prisão sou o sonhador José, homem de superação a minha história é de cortar o coração eu era uma criança, com Deus tinha comunhão e o sonho da esperança entrou em meu coração por eu ser muito inocente eu contei pros meus irmãos então virou pesadelo fazendo o que? trazendo muita aflição cuidado pra quem você conta os seus sonhos podem trazer aflição pra sua vida olha quando meus irmãos brincavam não queriam que eu brincasse em oculto combinavam pra que todos me evitassem me deixavam pelos cantos e sorriam se eu chorasse me faziam ameaças se pro meu pai eu contasse até na hora do almoço se minha mãe não cuidasse se ela não fizesse esforço eu só comia se sobrasse eles me olhavam com ódio se meu pai me abraçasse então bolaram o plano pra que a morte me acabasse só que tem uma coisa quando você está debaixo da mão de Deus a morte não te passa a mão antes do tempo aleluia disfarçando me levaram projetaram me matar mas nem todos concordaram o plano executar arrancaram minha roupa e começaram rasgar sujaram ela de sangue para meu pai enganar me humilharam bastante eu nem gosto de lembrar em uma cisterna velha resolveram me jogar mas logo depois voltaram e me tiraram de lá me venderam como escravo olha só no Egito eu fui parar tem nada a mão de não fazer inimigos Deus me deu sabedoria de todos virei amigo me tornei autoridade o Egito faz o que eu digo eu perdoei meus irmãos apaguei males antigos hoje sou governador e eles moram comigo é desse jeito que Deus faz igual ele não tem não precisa não, não falar que vai matar não deixa que Deus cuida eles me olhavam com ódio se meu pai me abraçasse então bolaram o plano pra que a morte me acabasse só que tem uma coisa quando você está debaixo da mão de Deus a morte não te passa a mão antes do tempo aleluia desfaçando me levaram projetaram me matar mas nem todos concordaram o plano executar arrancaram minha roupa e começaram rasgar sujaram ela de sangue para meu pai eu já fui muito humilhado já me deixaram no chão fui jogado em um poço do poço fui pra prisão sou o sonhador José homem de superação a minha história é de cortar o coração eu era uma criança com Deus tinha comunhão e o sonho da esperança entrou em meu coração por eu ser muito inocente eu contei pros meus irmãos então virou pesadelo fazendo o que? aí enganar me humilharam bastante eu nem gosto de lembrar em uma cisterna velha resolveram me jogar mas logo depois voltaram e me tiraram de lá me venderam como escravo olha só no Egito eu fui parar tem nada a mão é luta quando Deus está contigo onde você colocar o pé Deus coloca junto é desse jeito em terra estranha fiquei enfrentando o perigo mas no coração do rei Deus porque é uma história história de superação mesmo que não tivesse na bíblia era de silêncio e da glória não é verdade pastor Maril e um dia eu lendo essa história cada vez que eu pego um trecho da bíblia o pregador pega e dele extrai uma mensagem quando eu leio um trecho da bíblia dele Deus me dá uma música foi assim com viúva e assim com essa história que eu quero que você entre nela conosco nós vamos contar agora a história de José número 2 preste atenção é do CD de viola pastor Maril tem um você vai ver o que Deus faz ó trazendo muita aflição cuidado pra quem você conta os seus sonhos podem trazer aflição pra sua vida olha quando meus irmãos brincavam não queriam que eu brincasse em oculto combinavam pra que todos me evitasse me deixavam pelos cantos e sorriam se eu chorasse me faziam ameaças se pro meu pai eu contasse até na hora do almoço se minha mãe não cuidasse se ela não fizesse esforço eu só comia se sobrasse